Música Oh, esses japoneses e mundos estão vindo pro Brasil Meu plano está indo como planejado Vou até comer uma paçoquinha pra comer Pô, chefe, o que tá fazendo? Ah, ah, bom, acho que seus docentes estão genéricos Não vendo nada sem avisar Irmão, chefe, eu só queria saber o que está acontecendo Estava comemorando o meu mais novo, tá numa livre Aliás, o que aconteceu com a sua voz, você está genérico Ai, senhor, eu tô meio esfriado, por isso a minha voz está sim Tanto faz, ninguém liga pra sua Agora me siga, eu quero te mostrar uma coisa Que com certeza o pessoal que está nos assistindo vão ficar surpresos Onde nós estamos? Esse é meu calabouço, onde eu mando brindeir as pessoas que eu não gosto Aqui fica a sala dos odiadores Que porra é essa? Porque aqui só tem console que não conta De Tirendaque, eu odeio esse lugar Aqui fica a sala das cabeças Aqui é a sala de naração Um português, entre uma sala Eu senti que está vindo e curtindo E aí, porque a vova do Pim Pim está aqui Não, nada é importante Deixa ela aí E por último, a sala dele Tá salvo? Eu dei o bambu primeiro Continuando o próximo capítulo